Realmente, Tatua Onda de furtos ainda não deu trégua aqui na Avenida Paraná em diversas lojas. Ontem nós já mostramos vários furtos que aconteceram no final de semana, mas ainda ficou para trás outros dois furtos que aconteceram também no final de semana, que foi ao alvo aí, foi uma sorveteria e também uma loja de presentes. O primeiro foi uma sorveteria, quase pertinho ali da rodoviária. A mulher disse que os dois ficaram sentados na frente da sorveteria durante a madrugada de domingo e aí logo depois conseguiram arrombar a porta. Inclusive, as câmeras de segurança registraram toda a ação desses marginais. Confira os detalhes na entrevista com a dona. Aí a gente olhando nas câmeras, viu o que aconteceu, o arrombamento no domingo, uma hora da manhã. Eles entraram, abriram a porta e foram no caixa e pegou o dinheiro que estava no caixa. Quanto que eles levaram? Em torno de 250 reais. E com prejuízo para vocês? Com certeza, né? Prejuízo a gente fica também assustado, né? Nunca tinha acontecido isso? Não, primeira vez. Eles sentados, abrindo a porta, forçando a porta, aí a porta entortou e eles entraram por baixo. E foram direto no caixa e pegaram. Já o segundo furto aconteceu em uma loja de presentes e utilidades. De acordo com a gerente, as duas mulheres, que seriam as acusadas do furto, elas já são figurinhas carimbadas dentro da loja. Elas já são conhecidas pelos funcionários da loja. Isso porque elas estudaram as câmeras de segurança e perceberam que existe um ponto cego. Dessa forma, elas entram com bolsas, conseguem pegar os produtos, colocar dentro da bolsa, aí elas compram dois produtos ou três para disfarçar na hora de passar no caixa. Veja a entrevista com a gerente que conta como aconteceu. Desde o início elas vinham aqui na loja, fingiam que não se conheciam, cada uma pegava um corredor para ir e agora elas já chegam juntas. Chegam, furtam na cara de pau e vão embora. Sabem que hoje no Brasil tem uma lei que as protege, a gente não pode fazer nada. Elas conseguem furtar embaixo da câmara, no lugar onde elas já estudaram e viram que infelizmente o nosso montanamento não pega e vão embora. E isso não é uma vez não. Só ano passado já foram mais de cinco vezes que elas vieram aqui na loja e com a maior facilidade vêm, furtam e vão embora. E não é só aqui na loja, é em toda Paraná. Elas colocam na bolsa, saem da loja, colocam esses produtos em algum lugar, então com certeza tem um terceiro envolvido e entram em outra loja que a bolsa já vazia. Pedem ajuda em todos os corredores, para os atendentes, elas distraem um atendente para que a outra possa pegar o produto. Passam em dois a três itens no caixa e vão embora naturalmente. E caso vocês peçam para revistar a bolsa, elas podem alegar alguma coisa? Com certeza, que hoje perante a lei eu não posso pedir para revistar a bolsa dela enquanto ela não tiver passado pelo caixa. Mesmo ela estando com o produto na bolsa, ela pode alegar que ia passar pelo caixa e pagar. Legenda Adriana Zanotto